Salve, salve galera, aqui é o Raus e bem-vindos a mais um vídeo de Viva a Pinhata, galera, bora jogar? Bom, hoje a gente vai começar o cruzamento das cobras, pra fazer a cobra de duas cabeças, eu acho que é duas cabeças e tem a de quatro cabeças, não tenho certeza. Tem que fazer duas de duas cabeças e depois juntar elas e fazer de quatro cabeças, eu acho que é isso. A gente já tem dois sapos aqui, certo? Elas vão devorá-los, cadê a outra cobra? Vocês podem ver que eu já limpei aqui o lugar aqui no meio, né, pra gente poder colocar as casas novas, apesar que as cobras já tá com a casa aí já, né? Cadê a outra cobra? Mano, as cobras foram dormir, é isso mesmo? Meu amigo! Isso é hora, olha o que que é isso. Ah, olhar dentro, que legal. Olha como que é a casa das cobras, galera. Que feia pra caramba. Deixa eu, deixa eu colocar isso aqui. Tocar o objeto. Já, 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 já saíram, já saíram, já saíram, já saíram. Cadê, ó? Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vibra, pega esse sapo aqui. Galera, eu falei pra vocês não darem nome pro sapo, porque o sapo ia virar comida, galera. Falei pra vocês isso, mano. Vocês não tão escutando o vídeo, não? Vocês não tão me vendo? Vocês tão me vendo, hein? E aí, Cidão? Ah, não brinque não. Não brinque não que eu vou cobrar. Se você fala uma dessa e depois volta atrás, aí... Você tá de sacanagem com a minha pessoa. Cidão, não brinque não. Vamos dar aquela regada nervosa. Certo, galera. O comentário mais escolhido foi Bruce, certo? Mas teve pouquíssimas sugestões, galera. Vocês não tão mais gostando da série? Dá sugestão pros nomes aí, meu, que eu não vou botar nome neles. É vocês que tem que colocar. Ó, olha aqui, ó. Ó o amor no ar aí, ó, das cobras. Eita, pega. Ah, olha a nossa salamandra, galera. Que bom. Já deixa a mão pra ela, galera. Ela não vai virar comida. Por enquanto, ela não vai virar comida de ninguém, não. Certo? Eita, pega, mano. Que dança maluca é essa daí? Boa. Vamos pra dança das cobras, galera. É hora do fight. Vem me pegando. Vem me pegando. Olha a cobra feia do caramba. Vai como ela se mexe. Aí, vai, vai, vai. Vem, 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 vem. Vai, 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 vai. Ui. Nossa, quase que eu bati. Onde tá o coração? Vem. Isso. Peguei bastante moeta. Boa. Haha, moleque. Vocês percebem que é o desenho de uma cobra, ó? Da hora, da hora, da hora. Vamos lá, vamos pra dança da casalamento. Vamos lá, minha filha. Faça cobrinhas. Eu sei que quando chegar o ovo deles, delas, deles, é, das cobras. Sou eu, sou eu. Manda, manda, manda. Ô, andou malhando, Cidus. Cidus tá fortinho, né, galera? Andou malhando, cara. Olha como tá fortinho. Parece um dourinho. O que é isso aqui? Calma aí. Ah. Mapa dançando as cobras. Esses são os villagers. Olha as cobras, hein. Acabei de me lembrar, hein. Nossa, vinho rosco, cara. Olha isso. Haha. Chega. Chega de passada. É isso aí. Pronto, galera. Agora tem que ficar, ô meu Deus. Agora tem que ficar esperto quando chegar o ovo. Pra gente dar uma paulada no ovo na terceira, na terceira badalada. Pra ele ficar com duas cabeças, velho. Deixa eu ver. Shelby. Das abelhas? Não, das abelhas não precisa agora. Sherbat. As coisas tem casinha também. Vamos fazer a casa das mandrop. Vamos cruzar tudo, galera. Tudo que vai ter aqui nesse jogo aqui vai ser cruzado, velho. Vamos aí. Deixa eu pôr aqui do lado das cobrinhas. Pronto, galera. A gente já instalou a casinha aqui, ó. Vamos quebrar essa desgrama aqui. Vamos ver como que ela é. Se for feia... Ah, é bonitona, hein, galera. Nossa, bonita pra caramba. Mas é a mariposa, velho. Eu nunca sei qual que é a borboleta e qual que é a mariposa. Isso aqui é a mariposa, mano. É a mariposa, mano. Cadê as mariposinhas? Essas mariposas aqui que tem a variação? Qual é a borboleta? Nunca sei, cara. Nunca sei. Comer um cardo. Vou plantar um cardo, então. Bom, galera. Eu acabei de ver aqui pra aparecer outros bichinhos desse aqui que tá chorando. Ele tá chorando, mano. Ele tá dormindo e ele tá chorando. Eita, pega. Ele tá dormindo e chorando. Rapaz, por que você tá chorando, xerbate? Por que você tem as mãos em formato de asa? E tem pernas na cabeça? Ele parece que tá plantando bananeira esse bicho. Pra ele virar... Pra ele fazer as coisas, galera. Procriar e tal. Ele precisa comer as mariposas, velho. Então, melhor ainda. Ainda bem que a gente fez essa casinha de mariposa. Que a gente vai colocar as mariposas pra cruzar e vai fazer várias delas, né? E falar nisso, eu acho que elas tão lá dentro, né? Nossa, tem uma lá dentro. Olha isso, olha isso, olha isso. Que da hora, velho. Olha isso. Nossa, que da hora, velho. Que da hora, velho. Gordinha. As taflas a gente não vai pôr pra cruzar, não, galera. Porque elas vivem spawnando aqui, cara. Você entendeu? Não tem necessidade. Ó, vamos vender esse aqui. Bom, galera, tem duas pinhatas que a gente pode atrair aqui comprando algumas frutas. Vamos lá. Uma é o coelho. Claro, né? A gente vai pegar aqui uma cenoura. Vai pegar aqui uma cenoura. Isso. Cenoura não tem como plantar, galera. Só tem como deixar, só. Vou deixar duas aqui. E vamos pegar também milho. Gostaria, gostaria, gostaria. Milho também. Milho é pro pato. Pronto. Isso. Duas cenourinhas e dois milhos. Eles duram bastante aí. Eu acho que a gente consegue atrair tanto o pato como o coelhinho. Agora eu quero ver. Tá, vamos lá. Galera, tem que ficar de olho em... Nossa, raizante, velho. Vixe, nem consegui uma raizante ainda. Temos que ficar de olho, galera, em todas as pinhatas ao mesmo tempo, tá ligado? Porque vai acontecendo as coisas tudo na mesma hora, velho. Vamos plantar essa aqui. Essa planta aqui é meio ruim, porque ela fica dando choque nos bichos, se eu não me engano. Venha, 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 Flutterscote. Eu preciso de procriar vocês, velho. Vamos pegar a Red Hot, galera? Vamos ver o que precisa. Tenha três luzes, qualquer tipo, na plantação. Comeu três pimentas. Beleza. Vou plantar três... Três pimentinhas pra ela. Pra ela e pra parceira dela já ficar no grau, né? E aí a gente já compra a casa dela, galera. Oi, tem mais árvore aqui? Não, essas quatro aqui eu já plantei. Tem que plantar tudo, galera. Tudo, porque aí você atrai pinhata nova, velho. Tudo tem que ser plantado. Não adianta você fugir. Opa! Aí, esse cara aí mesmo. Esse aí é o melhor, galera. Ele vende um monte de coisa. Muito bom esse cara. O mendigo. Sua apontação é valiosa. Você deve dar imediatamente. O que que ele... O que que ele quer? Cadê? 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 Ele tem que dar dinheiro pra ele, galera. Opa! Olha o queridão aí. Comeu três cenouras. São três cenouras? Vixe, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Aê! Conseguimos o Bunny. Bunny, Bunny. Boa, galera. Conseguimos o coelhinho. Pronto. Até que enfim, mano. Nossa, tá zica o negócio. Cadê a outra cobra? Tá aqui, ó. Agora eu tenho que lembrar que é só pular um, dois, três, né? Opa! Vamos milhozinho. Vamos milhozinho aí, patinho. Pato, 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 papão. Bora um milhozinho aí. Milhozinho, comeu um quê? Não é milho, não? Vem. Tá, deixa esse milho aí. Deixa esse milho aí. Depois eu vendo qualquer coisa. Vamos lá. Colocar o pãozinho aqui pro pato, papão. Cadê ele? Não sei. Não sei. Só sei que... Só sei que tem esse malandro aqui, ó. Falar com ele. E aí, brod? Firmex? Posso? É nóis. É nóis. Dar. Pronto. Aí, queridão. Milão. Firmeza? Eu não sei quantas tem que dar pra ele virar um residente nosso, galera. Tá bom. Tá tranquilo. Beleza. Já vamos curar o Jelly Bean aqui. O pato tá fechando. E eu esqueci de novo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caraca, maluco. O que é isso aí, mano? Eita, pega. Agora sim, a gente tem uma provoleta agora? Meu Deus. Ah, vamos lá. Deixa eu pôr aqui. Ah, velho. Calma aí, mano. Calma aí, mano. Pim! Yeah! Hehehehe! Trimstorm! Conseguimos, galera. Aê! Vixe, Maria. Agora o jogo ficou é doido, velho. Ficou é maluco. Sai daí, ô pig meu. Pronto, fi. Tem que esperar. Da outra vez eu me perciptei. Eu pensei que já tava dando. Fui lá e dei. Não. Eita, lasqueira. O que tá acontecendo aqui, mano? Pela madrugada. Não assuste o seu sistema de alerta. Tá bom, falou. Meu Deus. Galera, a gente fez uma das coisas mais legais que tem no jogo. E que, por incrível que pareça, todo mundo sabe. Mas é um segredo isso aqui, tá? Isso aqui não é uma coisa muito... Não é falado em lugar nenhum. Opa! Crolazida. Essa pinhada, quando a gente destransforma ela, Ela é uma das mais bonitas que tem. Eita, pega. Mas aí, a gente fez uma das coisas mais legais que tem, tá ligado? Só que mesmo sendo um segredo... Não, agora não. Agora não. Daqui a pouco. Muita gente sabe, mas é um segredo, cara. Essa cobra de duas cabeças. E a de quatro cabeças também, certo? Então, é isso aí. Aê, velho. Aí, galera. Esse cara agora é bom. Esse cara é bom. Esse cara é bom demais, velho. Ele vende um fertilizante sinistro, velho. Cara, parem de brigar, por favor. A cobra... A cobra... A cobra ali... O negócio ali briga com o sapo, velho. Não dá pra ter os dois ao mesmo tempo, não, galera. Ai, meu Deus. Então, eu vou descartar o sapo, galera. Vou criar o nougat. Eita, pega a gente... Nossa, ele já comeu o coelho, meu. Puta vida, velho. É, galera. Mas já tem outro coelho aqui, já. Boa, 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 boa. Deu nome pro coelho, galera. Deu nome pro coelho, porque o coelho eu vou querer de qualquer jeito. Puta vida, galera. Uma das piatas mais feras do jogo, galera. A raposa, cara. Olha que da hora, velho. Pratsy, eu tenho um amigo com esse nome, velho. Caraca, que demais, velho. Bom, vocês estão vendo as piatas. Deem nome pra todas elas. Só isso que eu vou falar. Não vou falar mais nada. Olha isso. Nossa, lá veio o tamanduá bandeira. Puta vida, velho. É muito bicho, galera. É muito bicho, velho. Beleza, galera. Pra fechar o vídeo, vamos ver aqui. A casinha da Red Hot. Red Hot Chili Peppers. Eita, pega. Olha que louca, velho. Nossa, parece que tá até bugada a textura, né? Tá preta. Caraca, que da hora, velho. Que rapaz, onde você vai? Minha filha. Nossa, essas Red Hot Chili Peppers aí burra, né, velho? Aí, vai dar namoro. Belezinha. Isso, balança aí o chocalho aí no bico. Balança o bico. Ah, cara, essa boca. Cara, essa boca. Essa boca. Essa boca. Ixi, mano. Ixi, mano. Difícil, velho. Nossa, cara. Ah, caraca, eu tô aqui embaixo. Agora que eu vi, eu pensei que eu era essa aqui de cima. Nossa. Vou só rapidão aqui mesmo pra fazer a casinha e não vou pegar moeda nenhuma. Eu pensei que eu era de cima, velho. Quase que eu perco, cara. Meu Deus. Essas Red Hot são embaçadas, hein, galera? Mas deu certo. Deu certo. Vamos lá. Vamos ver a dancinha delas agora, hein? É só a dancinha mesmo, velho. De mais, de resto, não tem segredo. Porque os filhotes é a versão desses bichos pequenos. Só isso. Vamos lá. Olha isso. Que pouca vergonha. Tutucando a outra. Que que é isso, velho? Balançando esse chacoalhando esse benço. Olha isso. Nossa, rolou até um selinho. Nossa senhora. Bico de desentupir privada, galera. Opa, teve bicho novo aí, mano. Não viu quem foi? Ah, não. É o prêmio de cupido. O prêmio de cupido, galera, se eu não me engano, Tem que conseguir cruzar todas as pinhatas. É uma missão bem difícil, tá ligado? A gente pode tentar, mas eu não garanto não. Porque vocês veem como é que é complicado aí. Principalmente... Eita, pega. Principalmente que as pinhatas, elas ficam brigando, velho. Aí é triste, galera. Mas vamos que vamos, né? E aí? Eita, quem que é você? Que bicho estranho, credo. Sai daqui. Sai fora daqui, mano. Eita, pega. Não para, velho. Não para, não para. A gente fez uma coisa muito avançada, né, cara? A gente fez a cobra de duas cabeças e a red hot cruzamento delas. Então já dá uns prêmios bem lá longe, lá. Bastante coisa. Certo? Mas é isso, galera. O vídeo de hoje a gente fez bastante coisa, certo? Vamos evoluindo aos poucos aí. E, na verdade, a gente evoluiu bastante já. A gente tem uma das pinhatas mais loucas do jogo, ó. Beleza? E é isso. Vamos ver. Vamos colocar as casinhas de todo mundo pra gente ver como é que é. Mas eu não garanto que vou conseguir cruzar todas elas, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Se gostaram, deixa aquele gostei. Se inscreve no canal. Certo? Vejo vocês no próximo vídeo. Deixo os nomes aí de tudo quanto foi pinhatas que vocês viram. Pode deixar o nome à vontade. Eu nem vou mais pedir. E é nóis, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e... Valeu!